Oi gente, eu sou a Stacey e no vídeo de hoje é, Gelsy, o Ken tocando as luminárias! Os lusts, né gente? Porque a luz do lust ali, eu acho que apagou no cheio de leito. Aí o Ken falou que sabe tocar, tocar tudinho, de se mexer com essas coisas. Aí eu dei a ideia pra Stacey gravar pro canal dela e gravar pra vocês e mostrar pra vocês o Ken mudando. Eu acho que o Ken falou que já mudou da caixa dele, então eu acho que ele deve saber mesmo mudar. E também, a Barbie falou, se der certo, se ele souber mesmo, ele também vai mudar o da sala, o lustre da sala. Né, Ken? Gente, eu estou preparada pra trocar o lustre daqui da Dream House, mas tem que ser com bastante segurança. Sim! Então, eu tô bem segura na troca do lustre, já tô vindo já trocar. Sim, então vamos lá. E se você tá tentando se divertir comigo, foca no vídeo. E já vai deixando bastante like e se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. E agora bora lá, né, Gelsy, gravar tudo e vamos mostrar o Ken trocando o lustre. É isso aí! Fala aí, Ken, pro pessoal de casa o que é que você vai precisar pra trocar o lustre. E aqui, falha tudo, hein? Falha tudo aí! Sim, gente, pra trocar esse lustre com segurança, vamos precisar de uma escada. Pode ser uma escada média como essa, depende da altura da sua casa, né? Em primeiro lugar, tem que, assim, ser adulto, né, Ken? Sim, gente, ser adulto. Criança não pode trocar o lustre da casa. E eu também já fiz curso já de eletricista, sou um eletricista também. Por isso que eu tô trocando, com toda a maior segurança. E antes de trocar, eu vou lá desligar todos os disjuntores da casa, para não correr o risco de levar um choque elétrico, que é muito perigoso. Então, vai lá, Ken, desligar tudo. Tá indo lá? O Ken tá indo lá, gente, pra desligar tudo. Agora, gente, o Ken já desligou o disjuntor, e ele falou que agora ele já tá pronto pra trocar. Aí, eu e a Gelsy, ele botou essa escada aqui, mas eu e a Gelsy estamos vigiando tudo, gravando tudo pra vocês. E a gente, é, precisa, Ken, da gente também segurar a escada pra poder te ajudar? Não, não, não precisa. Vocês podem ficar só de longe gravando mesmo, porque isso aqui é trabalho com o Ken eletricista, não para crianças. Tá bom, Ken. Então, a gente vai ficar dali gravando você, tá bom? Tá ok. Gente, o Ken já tá aqui posicionado, em cima da escada, né, Ken? Sim, só vou parar aqui pra poder trapar e subir. É rapidinho. Então, gente, ele já tá posicionado aqui na escada, a Stance já tá gravando tudo pra vocês, e eu também, a gente já colocou a câmera na nossa frente posicionada, pra mostrar tudo pra vocês. Sim, eu sei que é criança, nunca pensa em trocar nada na sua casa, deixa pro seu pai, pro seu responsável trocar. Criança não mexe com parte elétrica. Vocês viram, gente, que antes que eu tá aqui, eu fui alheio deitoso, e rejei todos os injuntores, porque criança não pode mexer com eletricidade. E também, Ken, como é que é o curso que você fez? Eu fiz um curso de eletricista. Sou eletricista profissional, por isso que eu tô fazendo isso aqui. O Ken faz tudo. Isso, só mais um pouquinho. Já estou estar rachando aqui. Ih, mas você vai trocar o lustre, ou as luzes do lustre? Completo, Jelci. Vou trocar aqui, pra ficar tudo certinho de novo, e ficar tudo aceso. Ih. Eu sei que vocês gostam, pra poder gravar. É, a iluminação tem que ser bem boa, Ken. O Ken já tá ali mexendo, e foi a Barbie que falou por quê? Que a luz tava assim, né, no lustre. Aí o Ken falou que sabia tocar, e falou que ele que mexeu em toda essa parte de eletricidade na casa dele. Né, Ken? Sim. Lá na minha dream house, eu mesmo coloquei todos os lustros da casa, e outras coisas da iluminação também. Nossa, que legal. Quando eu crescer, eu também quero ter um curso desse, eu posso? Sim, pode sim. Esse curso é pra meninos e pra meninas. Pode sim. Ih. Mas tem que ser de maior. Sim, né? Criança não pode fazer esse tipo de curso ainda. Quando eu tiver a idade do Ken, assim, bem grandona, bem grandona, bem grandona, eu vou fazer um curso desse. Isso mesmo, Tia. Com bastante segurança. Sim, pra sempre ter muita segurança. Porque o Ken sempre fala que tem que tudo, tem que ter muita segurança. É isso aí. Prontinho, gente. Já terminei. O lustre já está no lugar, e as lampas todas novinhas. Agora só é acender a lâmpada aqui. E a gente vai mostrar pra vocês a gente vai fazer no teste. O Ken já falou que fez um teste, mas aí eu e a Stacy fomos lá embaixo tomar um lanchinho. E agora a gente já voltou e vamos ver se o Ken colocou isso certo, né? Que como o Ken fala sempre com muita segurança. E viu, gente, como o Ken é habilidoso, ele colocou o lustre bem rápido. Então vamos lá testar pra ver se o Ken fez tudo direitinho? Ken, eu vou apagar a luz, tá bom? Pera aí que eu já vou apagar a luz pra ver se tá certinho. Vamos ver. Nossa, Stacy, funcionou mesmo. Agora a gente eu vou acender a luz pra mostrar pra vocês. Pera aí. Vou acender a luz. Vamos ver. Tchan, tchan, tchan. Nossa, o Ken colocou muito bem. Tá funcionando super bem, Ken. A iluminação tá ótima. E também tem como a luz ficar mais fraca e mais forte. Olha que legal, gente. É isso aí. E agora vocês vão poder gravar à vontade porque a luz já voltou do lugar. Sim. Gelsy. Oi. O Ken é o nosso herói. Verdade. Agora a gente vai poder gravar. De volta a gravar, gente. Porque aqui na The House essa lâmpada aqui da luminária do lustre tava sem a luz. Não tava pegando muito bem. E agora o Ken deletou, né, Ken? Sim. Agora já está tudo certinho. Tudo no lugar. Agora vocês só utilizarem mesmo, meninas. E então já vai deixando aí bastante like. Se inscrevendo no canal se você ainda não for inscrito. Deixe seu like. Inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá no meu Instagram se chama Iasmin Fernandes. Me siga. Aí Iasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal. E ainda por cima manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Ken, agora você já pode tocar a luminária, né, o lustre lá da sala que também não tá muito bom. Sim, já estou indo, Gelson. Tchau, galera. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Mua!